Bom, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. É pouco tempo agora para ver o que vai acontecer, né? Muitos deputados não se posicionaram e é que dá medo, né? Muitos não se posicionaram. Será que esse pessoal que não se posicionou vai votar a favor ou contra? Está deixando uma pulga atrás da orelha, né? Muita gente se posicionando, muitas manifestações, muitos cartazes. Agora está nas mãos de Deus, porque se Deus quiser, Ele toca no coração de Deus. E faz elas tomarem a decisão correta, né? Então, é só esperar. A votação, não sei se já deve estar acontecendo nesse momento. Sei que está tendo lá um manifesto lá na câmera. É isso aí. Eu vou encerrar por aqui e depois a gente volta aí para ver o que aconteceu nessa PL. Preocupado, bastante preocupado. Preocupado, bastante preocupado.